Ontem a gente recebeu um pastor aqui, o pastor João Astreodoro. Eu assisti, eu acompanhei. Você assistiu. E ele comentou sobre um caso específico, em que ele tava numa estrada, e dando a cabeça dele dele pegar uma pedra, e aí ele pegou essa pedra. Sem entender. Sem entender o que que era, mas a frente, na cabeça dele pra ele parar, e era um trabalho que tinha no despacho, na verdade. E ele quebrou. Ele não falou com essas palavras, mas ele falou que sabia o porquê da pedra, pra eles lerem pegar na pedra, então, né, mano? E aí ele acabou quebrando ali o... A oferenda, né? O Alguidar. 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 Quebrou ali aquele recipiente. Enfim, a gente entra agora em como as entidades recebem as oferendas, e qual é a consequência que uma pessoa que desrespeita um despacho, um trabalho que tá na rua, ela pode ter pra ela. Tá, vamos lá. Primeiro vamos falar o... E se quebrando, como ele quebrou, ele de fato quebrou a magia que ali tava feita. Tá, vamos lá. Tudo que você vai fazer em relação à oferenda, você primeiro faz uma invocação, tá? Então, pra acontecer uma magia, seja boa ou ruim, você precisa primeiro ter elementos, que aí no caso, o padê, ele é o quê? É farinha de mandioca grossa, com dendê, e uma pitadinha de sal, que o sal representa o dinheiro no tempo antigo, tá? Então, o que que acontece? Você deixou preparado, então você vai primeiro invocar aquela energia. Então, gente, você tá invocando, certo? E ela tá chegando ali aquela energia, com todos os pedidos que a pessoa vai fazendo mentalmente, e você tá invocando, pronto, aquela energia tá ali. recebendo aquele, a oferenda que tá dentro da onde? Sim. Do seu terreiro. Sim. Tá? O certo pelo certo, os pais e mães de santo deveriam de ter o quarto de Exu, e levar pro quarto de Exu, tá? Mas digamos que ele não tem o quarto de Exu, e ele vai ter a intuição de levar pra encruzilhada. Só que, aquela energia que veio receber, ela já captou aquela essência. E já levou pra ela. É instantâneo ali? É instantâneo. Aí você vai levar pra encruzilhada, pra onde você for, você tá em campo aberto. Em campo aberto você tem tudo, quanto é tipo de espírito, bom, ruim, mais ou menos. Vai pegando. Você acha que eles vão pegar alguma coisa daquela essência? O mínimo do mínimo. Então se alguém for lá quebrou, não quebrou nada. É indiferente, vamos dizer assim? Ele quebrou, na verdade, o recipiente. O recipiente só, somente. Quebrou só o recipiente. Ontem, na live, eu tava até conversando, acredito que é Gustavo o nome. Ele até perguntou, não. O Gustavo Signoria? É. Ele vive por aqui, o Gustavo. Ele mesmo. A gente começou até a conversar. Ele dando o ponto dele de vista, eu dando o meu ponto de vista, inclusive, gente boa, a gente conversou tranquilo. E eu expliquei exatamente isso. Eu falei assim, ó, ele pode ter ido quebrar lá pra ele? Pode ter. Eu falei, eu entendi seu ponto de vista. Ele pode ter acreditado que ele cumpriu a missão dele. Legal. Só que a gente sabe que o ato que ele fez não quebrou nada, vamos supor. Ele não sabe se era pro bem. Se era pro mal. Se era pro mal. Vamos supor que fosse uma coisa pro bem. Ele fizesse isso, ele estaria tirando alguma coisa pro bem da pessoa. Então, por isso que aquilo é como se fosse o descarte. Quantas vezes são feitas coisas, por exemplo, ah, eu preciso muito arranjar um emprego, eu preciso de uma ajuda. Aí, vamos supor, o Exu chega e fala, assim, não, a gente precisa fazer tal, tal coisa. Faz, coloca ali no quarto de Exu, ou até mesmo no terreiro, deixa ali, e fala assim, ó, amanhã você pode despachar. Que no nosso caso, a gente coloca num saquinho de lixo normal mesmo, despacha porque já pegou a essência. Já pegou a essência. Já foi pro plano astral. É, porque como a gente falou, é instantâneo, né, não demora ali. Exatamente. Tinha um prazer, vai daqui, tem que deixar sete dias ali. Porque uma comida apodrece. Eu posso, é. Apodrece. Vai comer podre? Vou falar assim pra você, eu gosto de ser crítica, posso ser crítica? Não estou desrespeitando, eu não desrespeito a religião de ninguém, não desrespeito que cada um, né, tem o seu direito de ter sua religião e aquela coisa toda. Assim como eu respeito, seja qual for. Mas vem cá. Será que foi um bom espírito que falou pra ele quebrar aquele algodá? Isso aquele algodá foi pra ajudar a vida de uma pessoa. É, aquela coisa. Isso foi pra conseguir um emprego. Por isso que ele não quebrou nada. Porque já foi pego no astral isso daí. Entendeu? No momento que você está ali invocando aquela energia e fazendo os pedidos, já está sendo pego. Porque um espírito, ele dá aqui, no piscar de olho, já pode estar na minha casa. Sim, porque não tem essa distância. Entendeu? Isso materializa. Exatamente. Então já foi captado aquela energia. Tanto que no plano, já foi captado tudo. Quando você tem o... Existe falecimento, me corrija se eu estiver errado. e você entra talvez ali num plano astral, geralmente o desencarnado, ele vai de cara, se ele tiver acesso, ele consegue ir pro lugar onde ele vai pensar a hora que ele está desencarnando. Então talvez, sei lá, você pensa nos seus pais. A gente vai direto lá. Você vai direto ali de consórcio pra casa dos seus pais. É. Você pode não ter manifestação nenhuma lá. Mas você vai estar por ali. Tanto que assim, muita gente fala, até teve uma... A Sheila comentou aqui, ó. Eu fico imaginando o quanto de espíritos tem no cemitério no qual não possamos enxergar. Imagina aquelas pessoas materialistas que ficam presas ao corpo e olhando a própria decomposição. Exatamente. Então, esses espíritos sim, mas assim, no geral, muita gente às vezes vai buscar espírito em cemitério e porra, na boa, cara, imagina você, espírito. Tá ligado? Você tá aí, pá, pum, posso ir pra onde eu quiser. Você vai ficar no cemitério fazendo o que, caceta? Então, é... Isso, é nesse momento que as pessoas que... Só os presos. É nesse momento, Felipe, que as pessoas não têm noção e não respeitam a espiritualidade. Os próprios espíritas, tá? Tô falando da galerinha da Umbanda. Que eu sou do cão, sou do que lá, sou do satanás, vamos matar e vamos não sei o quê. É assim, eles vão pro cemitério, invocam a energia, tem um espírito ali. Nós estamos assim, ó. Eguns, Eguns, Gente, eles precisam parar de falar Eguns na Umbanda. Eguns é do candomblé e são espíritos maravilhosos que auxiliam as pessoas. São espíritos de ancestrais, né? São ancestrais.